Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, sendo assim vai fortalecer o canal. Salve Cascão, como foi o convite pra cantar com sabotagem nos dois som, ele escreveu aqui. Não, só foi com um. Só foi um, no álbum mesmo, Rap Compromisso. São Paulo, Brasil, Capão Redondo, da ponte pra cá, o ano é 2000. Vida longa aos bandidos beneficente e desbaratinado, humildade aos locos inconsequentes. Que é esses moleque hoje que rouba todo mundo. É, é, eu tô aqui com a minha família, os meus parceiros, Sabotage, RZO, eu, Cascão, Vila Fundão, da quadrilha dos Guerreiros. Não cantei, só falei essa, só deixei essa frase com ele. E cantei num palco com ele, que tem uns vídeos pela internet aí, lá em São José dos Campos. Quem conheceu Sabotage, dispensa comentário. E, e, e tudo isso daí, eu agradeço ao Elhão. O Elhão que trouxe o Sabotage pro nosso mundo. Legal. Sandrão, Elhão. Ô, Cascão, antes de ser perguntado. Eu não sei se você sabe, né, que eu, 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 eu tive umas passagens lá. Eu ia lá pra casa do Elhão pra sair tudo junto. Sim. Uma banca, uma vanda, um RZO, e nós num monte de carro, seguindo. Eu, eu posso me, me considerar um privilegiado, né, Eric Jay? Sim, sim. Todos os caras me chamou pra me ajudar, cara, que loucura. Só os melhores, só os monstros. RZO, consciência humana, racionais. Sabotage, Sabotage. Sabota. Sabotage. Sabotage. Sabotage.